Olá, meus amores, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Estamos iniciando mais uma semaninha, né? Temos as videoaulas, hoje videoaulas de matemática, revisando os conteúdos que já foram dados e aprendendo mais um pouquinho, né? E como vocês sabem, todo dia te assinaram junto com o nosso conteúdo, ela coloca uma historinha legal para a gente escutar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 desse círculo aí. Temos aí, ó, coelhinhos, flores, abelhas, meninos com pipa, minhocas, joaninhas, pipas e sol. Então, vocês vão contar e colocar o número dentro da bolinha, certo? Temos aí, ó, desenhe gotinhas de chuva nas nuvens para completar o total indicado pelo número. Temos o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 10. Terceira folhinha, observe quantas crianças vieram à aula hoje na turma da Tia Sonia. Agora responde. Vocês vão colocar quantas meninas vieram à aula, depois quantos meninos vieram à aula e quantas meninas vieram à aula hoje na nossa turma. Aí você pode colocar o número que você achar que tem de meninas na nossa turma. E quantos meninos vieram à aula hoje na nossa turma. Então, ó, colorie os quadrinhos de acordo com o número pedido. Meninas, a quantidade de meninas e a quantidade de meninos. E, por último, vocês vão completar a reta numérica, o número que vem depois. Aí, ó, revisando as páginas do livro, páginas 84, 85, né? Eu sei que vocês já fizeram, mas a gente vai revisar, tá? Conhecendo os números. Número 1 é pra vocês observarem abaixo os números e circularem eles. Página 85, temos aí o poema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei todos. Vamos brincar outra vez? Vocês vão sublinhar as palavras que representam números. No número 2, vocês vão pintar de vermelho o primeiro número do mês. E, de verde, o último número desse mês aí. Página 86 é assinalar, marcar com X, cada uma das cenas que aparecem em números. E 87, vocês vão registrar a quantidade de cada objeto que está embaixo. Temos bola, guarda-sol, tambor, balanço, né? Que é o trapézio ali. E temos o balão. 88, vocês vão ligar os números 3, 5, 8, 2 e 10 na quantidade indicada. Não 89, temos aí o número 2, pintar palavrinha a respeito. Depois vocês vão escrever quantas letras possui essa palavra. Letra B, vocês vão aí citar uma atitude de respeito. Número 3, marcar com X a imagem que apresenta mais de 6 objetos. Mais. Número 4, vão desenhar 5 frutas que você mais gosta. Página 90, número 5, vão completar com números a quantidade de cada carro. Temos o carro verde, amarelo, vermelho, azul e preto. Embaixo vão marcar com um X a cor do carrinho que tem mais quantidade. Número 6, vocês vão ligar o número ao nome. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Página 91, número 7. Vocês vão completar com o número e o nome de cada número. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Página 92, vocês vão completar utilizando lá o material da página 15, 17 do material complementar. Depois vão completar com a quantidade pintando os quadradinho. E embaixo vocês vão colocar a quantidade de cada quadradinho que vocês pintaram. Página 93, vocês vão colocar a quantidade de lápis no quadro A e no quadro B. 94, vocês vão observar a figura do lado e responder. Letra A, quantos peões tem? Letra B, quantas bonecas? E letra C, vocês vão escrever o número 0, cobrir aí o número e o nome. Número 11, quantos gatinhos havia no muro antes da chuva? No primeiro muro? E letra B, quantos gatinhos ficaram no muro no final da história? No último muro. Página 95, número 12, pinte os peixinhos na quantidade indicada. Página 95, número 12, pinte os peixinhos na quantidade de ALT году. Página 95, número 12, pinte os peixinhos na quantidade única indeed. Página 95, número 42, pinte os peixinhos. Página 96, agora por encounter CH puede aludar. Página 96,iten alguém, liberté de umắc garance lá com a quantidade de ''2 20'' Tchau.